VAP Detalhes, bom pessoal, estamos aqui na VAP Detalhes, Lava Jato Depois da troca do óleo, da troca do vício de enfezimento, a bichona está aqui Só agora para dar o trato no motor, aguardando aqui o pessoal começar a limpeza Já são quase 18 horas, o pessoal está aqui ligado no ar A bichona está aqui Já na bancada de lavagem para dar aquele grau Depois eu vou postar outro vídeo Mostra a finalização do serviço e a finalização da lavagem da bichona Como é que ela vai ficar e como é que ela ficou aí Ok pessoal, aguarde mais aí Que é o Lava Jato aqui de conta, que abriu agora em uma CO Todos os detalhes Tudo para a sua moto Colimento, lavagem geral Toda a estrutura aí Pronto para servir vocês aí Sabe, espera Tamo junto aqui, mais uma saída aqui na lavagem Ao curar o vídeo Toda a linha motor sempre, né? A motor é que é o... Aqui você encontra toda a linha motor Inclusive até o Hilltech também Ok pessoal, tamo junto aí Até a próxima aí Após a organização do serviço eu vou mostrar vocês Vai pessoal, vai para a sua moto aí Inácio Vamos lá, vamos lá Tchau 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 É isso aí galera, já põe o som aí pra lavar o som e ficar no grau. Bom galera, essa foi a lavagem da VAP Detalhes aí ó, como o motor ficou aí da bichona aí ó, a diferença que tá, como ficou agora.